Olá, minha Cieva. E aí, pessoal, beleza? EnderNath de volta aqui hoje com o Moral Gamer. Moral. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala de Moral. Oi? Oi? Bom, pessoal, a gente vai começar uma série aqui, PokéClub. E vai ser o seguinte, eu vou ir numa direção e o Moral vai seguir outra. Aí, a partir desse ponto, cada um vai gravar um episódio pro seu canal. Aí vocês conferem tanto no meu o que que tá acontecendo comigo e o que que tá acontecendo com ele. Aí vai ser o seguinte... Isso, vai estar na descrição. Uns inscritos que quiserem participar com o Moral, podem ir lá conversar com ele ou no Skype ou comigo mesmo. E, tipo, a gente pode selecionar até dois inscritos por semana pra poder estar ajudando a gente em algumas coisas. Aí, aqui, tem o Moral... Ó, Moral. Tem o Moral aqui com os youtubers que vão participar. Aí tá com o Minha Skin aqui, a do... Do meu irmão, que é que saca, ele mudou de skin, deu um monte de problema aqui. E o do Moral. E o meu Steve, que eu sou pirata, sou Steve. Aí tem mais duas vagas para youtuber. Quem for youtuber acima de 100 subs, pode estar procurando a gente. Que, talvez, a gente coloque eles aqui nessas vagas. Então, Moral, que vão começar? Mano, quem é aquele cara... Aquele cara de vaca ali, véi? Vaca onde? Ah, tá. Esses são os guardas. É que... Não posso bater nele, não. Não, cê é doido. Se você bater, cê morre. É que aqui é... Ó, eu vou pra cá, vou entrar o ninja aqui, ó. Spawnam muito slowpoke aí. Pra eles não matar a gente, os guardas ficam aí limpando eles da área. Não, eu quero... Eu tenho medo de não pôr, que eu quero ir pro outro lado. Tô com medo deles. Então, Moral, é... Beleza? Ele vai falar alguma coisa aí pro seu canal? Tchau, cara. Eu... Bem, galera, passa lá no meu canal, deixa... É... Acompanhe meu canal, beleza? Tá muito legal, vai ter a nova série Fairy Tail com o Endernet. Vai ser muito da hora aí. Acompanhe o canal do Endernet Xtreme também, beleza? E, Endernet, tem uma proposta pra... Eu falo aqui pra você. Eu vou ser o melhor treinador Pokémon, velho. Eu vou ser o melhor Pokémon. Ha, ha, ha. E quando eu voltar aqui nesse lugar, eu vou te desafiar, velho. Vamos ver, então. E vai... Vou ver... É... Boa sorte pra você, porque eu já tenho sorte, já. Então... Eita, de novo. Até... A próxima. Né, tipo isso, pessoal. Aqui vai ser assim também. Aqui tem um centro Pokémon e uma loja. Aí, quem, por exemplo, eu quiser voltar aqui e comprar Pokébola, e vou ter que ser de onde que eu tô e procurar aqui o spawn pra poder comprar. É aqui, ó. É aqui em cima, a loja. Com esse Slowpoke aqui do capeta aqui, ó. Deixa eu abaixar o volume que o Minecraft começou a tocar essa música insuportável dele. Pronto. Descara. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, tá rolando. Aqui tem dois Slowpoke aqui. Aí, aí dentro tem esse cara aqui, ó. Só você clicar com o som direito nele. Aí, a gente vai te mostrar. As moedas. Eita, Geovão. E as Pokébolas que compra. Como eu pego essas moedas? Eu acho que você tem que arraficar elas. Coloca uma pedra, aí vira moeda, alguma coisa assim. Sei lá. Ah, beleza. Então, vamos lá. E o desafio está feito, internet. Está feito. Aqui, pessoal. Estão de prova. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Ah, outra coisa também, moral. Espalhado pelo mundo aqui do Pokémon, tem ginásios. Vamos ver se a gente consegue as oito insignas primeiro? Quem conseguir... Beleza. É foda. Quem conseguir... Não, então vamos assim, ó. Quando a gente tiver com metade das insignas, a gente vai e faz uma batalha aqui. E quando a gente tiver completo, a gente faz outra batalha pra ver quem é o melhor, beleza? Beleza. Pessoal, a gente vai encerrar o... E falou. Por aqui. Aí, a gente vai acelerar o vídeo. Pra vocês verem como vai ser o... Começa a nossa jornada, beleza? Beleza, galera. Vamos lá. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto